O secretário-geral do Partido União Democrático Timorense UDT, Francisco David Xavier Carlos, afirma que UDT existe e continua o nosso comitamento no nosso ideologia ou de liberta o povo rossíquia. O secretário-geral do Partido União Democrático Timorense UDT, que se lembra a existência UDT, que se tornou o nosso ideologia ou de liberta o povo rossíquia. Luta para o povo neteros. Luta para o povo neteros. Com 47 anos de existência, glória e direção nacional de UDT, que se tornou o nosso ideologia ou de liberta o povo rossíquia, que se tornou o nosso ideologia ou de liberta o povo rossíquia. Luta para o povo rossíquia, que se tornou o nosso ideologia ou de liberta o povo rossíquia. Luta para o povo rossíquia. Luta para o povo rossíquia. Luta para o povo rossíquia.